Esse vídeo aqui é para mostrar um possível bug que pode acontecer aqui dentro do Candelive, tá? Claro que depende da versão que você pegar, pode ser que eles corrijam isso. Eu percebi um erro aqui dentro do Candelive de vez em quando quando eu estou editando. Eu vou colocar aqui Alt e Seta para a direita, eu vou levar o reprodutor aqui para o final. Olha só o tempo do meu vídeo aqui, olha só, veja. O tempo aqui do vídeo é 2 e 43. Correto? Olha lá, vou alterar, olha isso, vamos aqui para o final. 2 minutos e 43 segundos, um pouquinho mais. Só que você vai ver que ele está com um tempo aqui na timeline de 2 e 46. Ou seja, ele vai rodar mais 3 segundos depois que terminar aqui o meu vídeo. Olha isso. Ó, agora ele para. Agora, ou seja, esse espacinho que vai aparecer aqui, ó, esse espaço aqui de 3 segundos vai ficar a tela preta. Isso aqui é ruim. Por exemplo, a gente vai colocar no YouTube, isso aqui prejudica a retenção. Então, como que eu vou resolver isso aqui? E teve um outro vídeo que aconteceu de ficar 8 segundos. Então, não é sempre que está acontecendo, é de vez em quando. Então, olha o que eu fiz aqui para poder resolver. Se você tiver uma outra solução, porque não adianta você remover o espaço aqui. Eu clico no botão direito e remover espaço, vai aparecer erro. Não vou conseguir. Por quê? Porque não tem outro pedaço de trilha para cá. Então, o que eu vou conseguir fazer para poder resolver isso aqui, eu vou pegar essa barrinha que aparece em azul aqui em cima, que é para você selecionar uma zona. Olha aqui. Veja, então eu vou arrastar, clicando, passando o mouse, melhor dizendo, no canto dela ali, vai ficar o formato de seta para os dois lados. E eu vou ampliar ela. Eu posso aqui reduzir o zoom da timeline aqui embaixo, para poder facilitar. Eu vou reduzir aqui o zoom, nessa barrinha aqui. Aí já eu vou conseguir visualizar tudo aqui na tela. Então, aqui você pode aumentar ou diminuir o zoom da timeline. E aqui você vai ver que eu tenho essa parte aqui para poder selecionar uma zona. E eu vou arrastar até o final do vídeo aqui em 2,43. Correto? E na hora de renderizar, você vai vir aqui em render. Você vai aqui ao render project, né? Vai estar em full project aqui. Você vai marcar select zone. Aqui, select zone. E aqui você vai marcar aqui o formato. Já vai estar aqui para mim. Você vai colocar o título, né? Coloca o título aí do seu vídeo. Aumenta aqui a qualidade. Se o senhor não estiver aparecendo, clica aqui em more options. Aqui é o mais opções. Aumenta aqui a qualidade. E clica em renderizar. Porque aí ele vai renderizar somente o que tiver dentro dessa zona aqui. E aí vai evitar do seu vídeo ficar com espaço vazio aqui em preto no final. Quando acontecer isso. Quando você perceber. Então, é sempre bom você olhar depois, quando você está terminando o vídeo aí. Se está tendo esse probleminha no final do vídeo, tá? E depois, claro, você pode voltar aqui para full project. Para poder, caso, quando, por exemplo, tiver tudo certo. Não tiver nenhum problema. Você clica em full project, tá? Então, perfeito. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like e também a sua inscrição.